Olá gente, aqui que vos fala é o Wilson, chegando com mais um conteúdo aqui no canal, olha só, o Wilson chegando com as suas rapidinhas, vídeo muito curto, em inglês que não vai tomar o tempo de todos vocês galera, porque é um vídeo muito curto, até mesmo aí, vocês almoçando dá pra ouvir esses vídeos aqui, lavando alguma louça, tá pegando algum quintal aí na galera que trabalha no campo, dá pra ouvir esses vídeos aqui tranquilo, porque é um vídeo muito curto galera, não vai tomar o tempo, olha só, aqui o Wilson chegando com mais um conteúdo, mas antes, prosseguir aqui, saber como se pronuncia essa palavra em inglês e também o seu significado, eu gostaria de pedir a vocês né, um favorzinho né, favores né, é de se inscrever no nosso canal galera, aí ativar o sininho de notificações né, deixar o seu like e compartilhar aí nas suas comunidades né, nos grupos de redes sociais lá, whatsapps, facebook, telegram né, e por aí vai, olha só, uma palavra em inglês, vamos aqui a pronúncia, bom, a pronúncia dessa palavra se pronuncia dessa forma, essa palavra ó, mande, 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 aí alguém chega aí e pode levantar o seguinte argumento, uau, isso não é mande, não esse negócio aí, não, não se pronuncia dessa forma aí não, se for, você for pronunciar essa palavra aí em algum país aí fora né, da língua estrangeira, mande, infelizmente, a galera lá, a população não vai entender né, a pronúncia certa é mande, mande, pronto, já aprendemos aqui a pronunciar né, essa palavra, essa palavra, é, em inglês, vamos saber o seu significado, ela tem um significado em português, ela tem um significado em português, então em português significa galera ó, segunda-feira, 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 tá certo, pronto, já aprendemos né, a pronúncia dessa palavra em inglês e também o seu significado em português, então é hora de terminar o vídeo né, e esperando né, contar com todos vocês né, aqui diariamente, não só nos próximos vídeos, mas aqui diariamente, assistindo nossos conteúdos né, e a galera que não é inscrito ainda, se inscrevendo, deixando seu like, ativando o sininho de notificações para receber os novos vídeos, quando eu, eu posso estar por aqui, tá certo, e compartilhando, tá assim, um forte abraço, e até o próximo conteúdo.